Criadoros no Farid Libos, o perigo de quem mora ao lado de uma creche que atende mais de 100 crianças. Professores, funcionários e os próprios alunos lá daquele bairro já pegaram dengue. Atravessando a rua existe um criador e veja só, Carlos Camargo foi realmente conferir o que está acontecendo. Olha essa situação, uma senhora, a dona deste local, fez a instalação de duas piscinas e ó, esqueceu que existe. Mosquitos estão aproveitando deste local propício para que possam então se procriar. E a dengue vai sendo esparramada. Nossa equipe foi chamada pela diretora da creche e constatamos este absurdo. Na nossa cidade. Olha a condição em que esse muro está. Ele vai cair, amigo. Tem rachaduras, tem tudo, está torto para dedéu. Mas esse não é o único problema que os moradores aqui do Farid Libos encontram. Tem uma casa que está literalmente abandonada. Olha esse terreno. Já está servindo para jogar em tudo quanto é tipo de tranqueira por aqui. E o pior de tudo está por trás desse muro que está desabando. O que a gente observa é que tem piscinas que foram feitas ali. Tem, Camargo. Desde 2020, a moradora dessa casa construiu duas piscinas, né? E daí então chove e fica água na piscina. E desde 2020 nós estamos sofrendo com essa situação. Porque ano passado, ano retrasado, dá dengue nas funcionárias. Eu mesmo já peguei dengue e fiquei muito ruim. E nas crianças. E todo ano a gente tem que cuidar dessa casa. E você é diretora da creche que fica bem em frente. Bem em frente a essa casa. E nós estamos sofrendo desde 2020 com esse problema. Já reclamaram? Já avisaram? Já reclamamos. Vamos atrás dela. Daí a gente... Todo ano ela muda de telefone para a gente não achar ela, sabe? Então, ontem eu fiz uma reunião com os pais. Os pais se mobilizaram e acharam ela. Tanto que hoje a piscina já está vazia. A piscina maior, né? Porque a pequenininha... A pequenininha ainda está cheia. E é esse transtorno. Quando começa a dar dengue nos funcionários, nas crianças, nós colocamos a escada ali do jeito que você viu para ver se a piscina está cheia. É a escada que vocês nos emprestaram para filmar lá dentro é de vocês. É a nossa escada. Da creche mesmo. Da creche. E essa piscina nunca foi cheia para nadar. Nunca foi cheia para nadar. Sempre... Enche de água da chuva mesmo. Água da chuva. O mosquito da dengue adora, né? Adora. Fora disso, a gente observa que aqui fora está feia a coisa também. Está feio. Até nós estamos aqui com o presidente do bairro, né? O Rogério. E ele vai fazer uma mobilização amanhã, né, Rogério? Com os moradores do bairro para estar limpando, né? Tudo o bairro para poder... Porque está muito feio esse negócio de dengue. Até ele falou que tem dois moradores do bairro que faleceram devido à dengue. Achar a proprietária aqui é coisa mais difícil. É. É. Vocês já reclamaram isso para a CMTO, para a Secretaria de Saúde? Já. Todo ano a gente faz denúncia lá na Endemias, né? O presidente do bairro também fez a denúncia. Os moradores fazem a denúncia. Ontem eu até conversei com os pais. Todos os pais estão fazendo a denúncia para eles... Para ver se o poder público toma providência também, né? Se ela não usa, pelo menos deveria tapar essas piscinas. É. Podia tapar. Tem a casa do lado, não tem? Tem. Tem. Quem mora ali? É alugada. Ela aluga a casa do lado. É inquilino. E aí o inquilino não usa essa piscina? Não. Não. Porque é todo separado. O quintal dele é separado da piscina. Só serve para criar dengue, para infernizar. É. É verdade. A intenção dela, pelo que eu fiquei sabendo, pelos vizinhos, era montar um espaço de lazer. Mas ela não conseguiu montar esse espaço. Desde 2020 nós estamos com essa situação. Para montar um espaço de lazer, a primeira coisa que ela vai ter que fazer é consertar esse muro, né? Eu acho que sim. Vai cair na cabeça de alguém. Vai, vai. Está perigoso, né? O muro. Mas o pior daqui é essa piscina com dengue, né? E está prejudicando mesmo os moradores, as crianças, os funcionários. Nós estamos em 33 funcionários, né? Ali na creche. Correndo risco. Correndo risco. E atendemos 130 crianças, temos 60 bebês, né? Fica difícil, né? Já pensou esses bebês pegarem dengue? Nosso funcionário já pegamos, alunos nossos já pegaram. Então, está difícil, Camargo. Obrigado. 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 Obrigado.